Salve, rapaziada! Tá aí o Vitor hoje aqui, vamos reagir aí, ó, Sul-Americana, São Lourenço e São Paulo, minha primeira partida lá na Argentina. Iago não tá conosco, tá trabalhando, mas já mandou mensagem, tô ouvindo, tô ouvindo, tô chegando, tô chegando, tô no trânsito, sabe por aí São Paulo, beleza? Tamo junto aí, esperando uma vitória de São Paulo, pra dar a garantida, porque o outro jogo é em casa, semana que vem, né? É, ó, São Paulo tem as copas aí pelas semanas que vem, né? São Paulo tem que se classificar na Sul-Americana, tem a Copa no Brasil, então tem que buscar uma Copa pra vencer, e importante, São Paulo sem contar com a vitória também. Isso aí, cara. São jogos já sem vencer. Então não se esqueça, pessoal, se inscreva no canal, deixa o like, comenta aí, e bora lá, bora pro vídeo. Deixa eu dar um salve, rapitinho aí, o Elton Macedo, beleza? O Otto e o Danilo Mirada, falou? Tamo junto, ó, nós, bora! Mano, tava na... Tava na cara, filho. Tava na cara, mano. Tava na cara, pra fazer essa tabela, mano. Que isso, cara. Pode ver, mano. São Paulo deu espaço demais, ó, ó. Tava na cara que ele ia fazer, ó, passava. Não caiu, não acompanhou. Nestor ficou parado. Foi, não, Nestor, não caiu bolista. Ah. Agora, agora. Cara, ele não tocou na bola ainda. Olha isso. Caiu, não tocou na bola, mas não é porque... Não, porque não chegou, ó, não tá chegando. Tá saindo, tá tocando bola, pô. Hum, tá sozinho. Se capa, parece ser bom de bola. Vamos ver, né? Vai, vai. Vai ser um golzinho aí, de cabeça, no pé, né? Só não ficar impedido, mano. Espera. Tem alguém impedido lá. Tem um monte de gente impedido. Aí. Pelo rato. Essa foi ensaiada, hein? Sai errada, né? Eu, eu, eu. Eu fiquei olhando pra ver se não ia ficar ninguém impedido. Nem vi a falta aí na direção do gol, pô. Essa surpreendeu, ó. Aí, rato. Cobra na área, cobra na área, cobra na área. Tem ninguém na área, mano. Ó, bolão. Ah, tá impedido, cara. Tá mal na cara que tá impedido, né? Pelo amor de Deus, rapaz. Pô, olha, mano. Que é isso, mano? Olha, é isso, mano. Dá pra ver, mano. É que tinha um jogador aqui embaixo. Nossa, como o mestre do... O mestre do mata o time mesmo, mano. O que mata é eu chegar aqui e ver o pai reclamando já. Cheguei e pra ganhar, hein? É, 26 minutos, São Paulo. Deu um chute agora. Vai começar agora, pode anotar aí. Cheguei, cheguei aos 26 minutos. Tendo pra trazer energias positivas. Pode colocar aí, eu não dou 5 minutos pro São Paulo fazer um gol. Pô, trabalhei pra caralho, mereço chegar aqui e ver o São Paulo fazer um gol. Ah, lógico. Tá na tabela com os próprios jogadores do São Paulo, pô. Pô, volta pra ele. Giai levanta a bola perigosa pra dentro da área. Pô, outro jogador do São Paulo que bate na bola, não? Ali foi, no comecinho foi. Deixa o cara aí encarregando, entrar na área, eu sou lá no segundo. Ele vai puxando ali de pé na direita. Abre o leque aqui com o Giai. Giai levanta a cabeça, a bola pijana pra dentro da área. Não tem nem como. Olha como que os caras entraram na zaga de São Paulo. O cara dominou a bola na pequena área. Porra, esse time tá fingindo que tá jogando hoje, cara. Porra. Se ferrar, mano, fica só toquinho, toquinho, toquinho no ataque. Não dá um chute, não faz nada. Ninguém se movimenta. Porra, mano. Olha os caras marcando, cara. Que nojo. O cara vira igual, pelo amor de Deus. Nossa, velho. Tava demorando. Eu falei no tom ali no... No aspa aí, mano. Zero a zero é luta. Porque é o jeito que São Paulo fica jogando, porra. Tira e cima, mano. Tira e cima jogando fora de casa, mano. Tudo normal, tudo normal. Tudo normal. Não tem nada de irregular no gol. Ninguém marcando o KKK, a cabeça é sozinho, né? Dá o passe de cabeça sozinho, numa tranquilidade, hein? Todo mundo dormindo, de boa. É, fica aquela pergunta, né? Fingindo que tava jogando. É, por causa das contratações, porque no São Paulo tudo é esperado. Tudo esperado. Os caras se doem, ficam com uma invejinha. Ah, porque não tão pagando dinheiro demais, tão contratando. Porque, eu vou te falar, foram passear na Argentina, né? Tô, até agora. Vai tomar a dor, hein? Aí depois de tomar a dor, vai querer jogar? Vamos ver, né? Vamos ver. Não, o Kaleri não encostou na bola ainda. Mas não é culpa dele. Não, não. Não é culpa dele. Ele tá brigando o tempo todo. Olha isso, mano. Ah, irmão, esse Nestor... Isso aí, mano, isso aí deve ter... O empresário deve ser sócio majoritário do São Paulo, cara. Vai tomar banho, mano. Os caras não iam ficar com raiva de contratação, não, velho. Aí o cara lá no podcast fala que tem inveja. Ninguém inveja, velho. Os caras iam ficar com raiva de jogar com os perebas do lado. É ruim, cara. É ruim, é ruim. É ruim. Qual a dificuldade, mano? O cara acabou de fazer a mesma coisa. Cabeceou o cara dentro da área. O cara tem a oportunidade. Não consiga a mão do goleiro. Isso é o cara, ele encobre o goleiro de cabecear. Então, que seja cabecear pra trás. Não, pra trás. Pra trás. Não, mano, se ele tenta cabecear, pelo menos encobre o goleiro. Ele faz alguma coisa, cara. Luciano aqui, toca. Deixa o quadro do Maia. Vai rápido. Também. Ele segura a bola, olha pra área. Cruzamento que vem o desfile. Puta. O goleiro do caralho. A única bola que ele teve chance de encabecear, ele encabeceou, cara. A única bola que chegou. A primeira bola. Primeira bola. Aos 55 minutos no segundo tempo. Isso é um pouquinho mais alto do goleiro do caralho. Não, já foi na ponta do dedo, cara. Mas já foi uma cabeçada difícil, peraí. Já foi. O caralho é minha, né? Mano, não cobra esse escanteio curto, mano. É Rato e Alisson, cara. Não tem como sair jogada boa, mano. Ah, não, mano. Puta que merda, velho. Tá dormindo, porra. Se ferrar, mano, a bola passa na frente ali. O cara tá vendo o que vai acontecer com a bola, porra. Olha lá, ó. Aí, ó. Ah, se ferir. Nossa, mano. Que raiva. Que raiva, mano. Meu amigo, o cara é com isso aí, mano. Já ficou puto, já, mano. Já é o primeiro tempo de administração. Já começa a deixar de segundo tempo aí e você é louco. Não consegue dominar. Aí o cara já toma bola. Aí o Pablo vai atirar. O Pablo vai ter que pegar a bola e chutar quase no meio do campo. Porque nenhum azar, hein? Tu pega a bola e consegue fazer uma padela, um drible, uma jogada. Tá o carrinho, mano. O Luciano tira a cabeça. O outro chega atrás. Ai, meu Deus, mano. Sem tempo nenhum de bola, cara. Tá vendo? O Luciano não tira a cabeça, não? Vê se é impressão minha. A mulher empurrou aí, né? A mulher empurrou aí. Você é grande, velho. Não, se conseguir empatar aí, acabou demais. Nossa, levanta a mão, você é grande. Não fica segurando, não. Ah, vai tomar banho, velho. Vai se ver rádio. Ah, não tem condições, cara. Não tem condições. Mano, não tem condições. Não, os caras não... Não, 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 não. Hoje enganado. Hã? Hoje enganado. Não, não, não. Sem dúvida, cara. Não, vamos bater a boca aí, eu vou dizer. Pode falar. Nego enganou hoje. O timinho deu uma disfarçada hoje. Os caras deram nó. Os caras não estão contentes com a contratação. Tá na cara. Vem com ela ali, David. Fato. Esquica terra. De cabeça, mula. Porra, mano. Que raiva. Porra, mano. Meu Deus, cara. Meu Deus, vou falar pra cima. Todos vocês, mano, me tiraram do sério. Campada de lá. Morfético, mano. Graças a Deus, segundo o Rames e o Lucas. Eu espero não ver mais algum jogador. Dorival, vou te dizer. Não dá pros caras... Os caras não estão com condições físicas. Sem condições físicas, eles são dez vezes melhores de restouro. Eles são dez vezes melhores que rato. Mano, não dá pra acreditar. Só que hoje, vou te falar. Foram passear na Argentina. Impossível. Aí tá mais uma comprovação pra todo mundo acabar. A estatística de todo mundo. Posse de bola, não ganha jogo. Setenta por cento de posse de bola de São Paulo. Vinte e nove por cento ou vinte e oito de São Paulo. Boa, velho. São Paulo deu um chute de agônia no primeiro tempo. Uma cabeçada e um chute no segundo tempo. Uma vergonha. Ô, Danival. Já tá numa tiricinha, viu? Que tá louco, velho. É isso. E por incrível que pareça, depois de muito tempo, eu escuto a palavra aqui no canal. Morfético. É morfético. Morfético. Tamo junto, rapaziada. Não se esqueça. Se inscreva aí no canal. Deixa o like. Dá essa moral pra gente. E até o próximo. Valeu. Pelo amor de Deus. Que São Paulo revoltante. É revoltante.